Olá tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um pãozinho de aveia e para fazer eu vou usar uma banana, um ovo, uma pitada de sal, uma colher de amido de milho e uma colherzinha de chá pessoal de fermento para bolo e como farinha para fazer esse pãozinho de aveia eu vou estar usando aveia em flocos. A aveia é muito boa para nossa saúde, tem muitas vitaminas e nesse pãozinho fica uma delícia. Se vocês não tiverem aveia em flocos pode usar farinha de aveia também, tá bom? Com um garfo eu vou bater bem o ovo. Vou deixar a receitinha tudo marcado na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Logo em seguida eu vou amassar a banana com um garfo. A banana tem que estar bem madura porque não vou usar açúcar nesse pãozinho, tá bom? Vou misturar a banana com os ovos, vou colocar aqui também pessoal o sal, vou estar colocando a aveia e uma colher de sopa de óleo, pode se usar óleo de coco ou azeite, tá bom? Eu já fiz com esse tipo de óleo e ficou uma delícia também. Agora eu vou colocar o amido de milho e vou misturar tudo aqui. Se vocês gostarem pode colocar canela, vai ficar muito gostoso também. Eu convido a todos vocês a deixar o seu joinha para fortalecer o nosso canal. Se inscreve no canal e ative o sininho em todas para receber todas as nossas dicas e receitas, tá bom? Por último é o fermento. Vou misturar aqui tudo muito bem. Aqui na frigideira eu untei com um óleo. Vou colocar toda a massa do pãozinho aqui na frigideira. Vou levar para o fogão um fogo bem baixinho. Vou tampar e esperar alguns minutos. Quando começar a levantar as bolhas, eu vou destampar e com uma espátula eu vou ver como que está do lado de baixo. Se estiver bem douradinho, eu vou virar o pãozinho na frigideira. Pessoal, eu já virei o pãozinho. É bem fácil para virar com a espátula. Vou tampar mais um pouquinho para terminar de assar o pãozinho. Pessoal, esse pãozinho de aveia é bem prático e bem saudável para estar fazendo no café da manhã. Agora eu vou cortar aqui para vocês verem como que ele ficou bem maciozinho. E a minha cozinha também está com um cheiro muito gostoso. Esse pãozinho de aveia é uma delícia. Pãozinho de frigideira, pessoal, agora eu vou cortar um pedaço aqui para vocês verem como que ele ficou. Ele ficou bem maciozinho. Compartilhe essa receita com seus amigos, com sua família. E esse foi a receitinha de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus que abençoe a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. E até a próxima receitinha. Tchau!